E quarta-feira é sempre o dia do Ver Mais Saúde, o nosso quadro sobre bem-estar dentro do Ver Mais Criciúma, numa parceria com a SNS Card. Aqui toda semana a gente aborda assuntos que são importantes para você, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Todos os temas são importantes, mas hoje em especial nós vamos tratar de uma especialidade que é muito abrangente, que merece atenção redobrada. Em foco, a ortopedia. Aqui no estúdio comigo, o doutor Giovanni Fuser, médico ortopedista. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, agradeço o convite. Só para dar o pontapé inicial, já utilizando o termo do pé, que tem tudo a ver com a ortopedia. Comenta para a gente tudo o que a ortopedia se dedica a cuidar no nosso corpo humano. É uma área vasta, gigantesca, né? Tanto que a especialidade é três anos. Hoje já tem mais uma subespecialidade, que é mais dois anos, por exemplo, coluna. A gente faz seis anos de medicina, mais três anos de ortopedia, mais dois anos de subespecialidade em coluna. Então ela trata de todo o osso e todo o sistema musculosquelético, né? Então para andar, membros inferiores, coluna e membros superiores, pertence à ortopedia. Muita coisa, então, né? Bastante. É uma área bem abrangente. Quais são as doenças mais comuns que chegam no seu consultório? Como eu faço a área de coluna, então são as dores na lombar e dores na cervical, né? Que eu mais ouço das minhas colegas que fazem academia, enfim, é o que mais chega e por quê? Bastante. Uma que a população está sobrevivendo mais tempo, né? Envelhecendo mais e a degeneração do colágeno e da estrutura óssea, ela é inerente do ser humano, então. Então o envelhecimento ela vai desgastar. E o sedentarismo, pouca atividade física, o trabalho mais, menos braçal e mais sentado e algumas posições muito computador hoje em dia, muito celular, vai, se não tem um trabalho de compensação muscular, vai sobrecarregar as estruturas, né? As articulações. E como está vindo em crianças, problemas de coluna por conta disso, né? Aumentou bastante o consultório, principalmente esse último ano da pandemia, só em office, só em casa, até os estudantes estudando em casa, né? Sem atividade física, sem poder jogar futebol, sem praticar esporte. Isso vai sobrecarregando até a gente, né? Sim, exatamente. Aumenta o peso, a atividade física, enfraquece o osso, né? Com a osteoporose hoje, pra combater a osteoporose, o importante é fazer caminhada, né? Pegar sol e caminhada. É tudo que a gente não está evitando nessa época. Exatamente. Agora tem os casos de pessoas com doenças crônicas, né? Mas o estilo de vida de cada um também interfere muito, como o doutor estava falando até agora, né? Quem são esses pacientes que te procuram? Tem duas fases. Tem uma fase inicial mais degenerativa, que é aos 25 aos 45 anos, que sofre degeneração do colágeno, né? O disco, que é o amorcedor do organismo, que sofre degeneração, acaba tendo uma ruptura e dá dor aguda na coluna, na coluna cervical, e quando rompe ele ataca algum nervo. Seja o nervo ciático ou o nervo braquial. E aí vai dar uma dor radicular, dor pro braço, dor pra perna, né? E essas são as fases agudas. E os mais idosos são os mais degenerativos, que são as artrose, a osteoporose, né? A osteoporose atinge muito a coluna vertebral, né? É o quadril e a coluna e o punho. Mas a coluna é geralmente a primeira microfratura que dá. E dá dor no idoso. E às vezes, tanto que quem tem familiar idoso, quando você queixa de dor nas costas, idoso, mudança de dor, pode se preocupar que pode estar fazendo uma microfratura da coluna. Por osteoporose. Aí tem que levar já no ortopedista. Isso. Importância, deixa eu tomar uma agulha aqui, a importância da gente saber as especialidades com base nessas entrevistas aqui no quadro. A gente vai envelhecendo, agora você falou da questão dos idosos, né? A gente vai envelhecendo e parece que a capacidade de algumas articulações, conforme você falou, vai perdendo esse vigor. E a questão do joelho, né? É sempre um problema. Como evitar isso, doutor Fuzer? O joelho é bem típico dos jogadores de futebol, né? Chega nos 30 e poucos anos, começa a diminuir a produção, a capacidade de absorção e vai diminuindo a sua capacidade de competição. E então começa a sofrer a lesão do menisco, né? Que é um colágeno ou dos ligamentos, né? Ligamento cruzado. E com esporte, com entorce, coisa, provoca lesão e vai sofrendo degeneração. E tem uma outra questão ali que nós estávamos voltando na parte da coluna, que é inclusive a sua especialidade, né? Doutor, com relação às crianças, a que sinais as mamães e os papais precisam ficar atentos? Eu acho bem importante a gente ressaltar essa parte. Qualquer dor na criança, a criança geralmente não vai mentir com dor, né? Não usa esse superfúgio. Então se está com dor, tem que prestar alguma atenção, né? Fazer uma avaliação. Já leva no ortopedista ou não? Tem, pronto atendimento, nosso cliente tem pronto atendimento. Pelo menos fazer uma avaliação é importante. Antes de fazer muito exame físico no colágeno, para educação física. Hoje quase não é usado mais. Mas a outra doença, patologia em adolescente e criança é a escoliose. Que a vez, como não tem feito exame físico regular, a vez descobre o período tardio. Sim, sim. Então uma deformidade, principalmente no verão, que a coluna observa melhor a coluna, Fica um pouquinho tortinho, né? Principalmente quando você abaixa, né? Dobrou a coluna, vai perceber um desnível da coluna que indica uma escoliose ou uma cifose. É, que são problemas que eu já tive bastante pessoas perto que tiveram quando jovens descobriram. Ainda bem, né? É dos 10 aos 15 anos, principalmente. Começa ali nos 6, 7, que é perigoso. Até os 16 anos, geralmente é a fase que... É o crescimento. O crescimento, patologias do crescimento. A gente já falou sobre o modo de vida. Tem alimentos que comprovadamente fazem bem a ossos. Articulações? Existem. Quais são eles? Todas as verduras verdes fortes, né? Que tem bastante cálcio, vitamina. Alimentos com cálcio, que são os peixes, leite, derivados do leite, né? Queijos, coisas assim, né? É, isso tudo. Minha mãe sempre falava, comer queijo para os ossos ficarem fortes. É verdade, então. Uma dosagem de cálcio diário é importante para todo mundo. Importantíssimo, né? E ficar atento também que não dá para ficar tomando remédio para a dor. Ih, conheço tanta gente assim, anti-inflamatórios, frequente. E não procuram um especialista. Eu acho que para a gente finalizar, essa é uma grande resposta sua, doutor. Tem que ter um diagnóstico. Está com dor, tem que saber o que está provocando a dor. Hoje, com raio-x, tomografia, ressonância de fácil acesso. Então, um exame, tem que saber o que tu tem. Depois, sabendo o que tu tem, ou como é que está a tua estrutura óssea, ligamentar, da coluna, ou do joelho, ou do ombro, tu vai saber lidar disso e disso aí. Tu vai ter um planejamento a longo prazo, né? Gente, não tomem remédio assim, ó. Procurem um especialista. No caso, de todos esses elementos que o doutor Fuzer acabou de falar, tem que procurar um ortopedista. Por isso, a importância desse nosso quadro Ver Mais Saúde. Doutor, volte sempre. Foi uma honra lhe receber. Obrigado. Estamos à disposição toda a equipe da Osteoclínica. Valeu. Muito obrigada. É sim, é esse card aqui conosco, tá bom, gente? Gente...